Tchau Me dropa aqui viado Caralho, tu não pegou mano, vou dropar outra Vou amarelo, usa hack Se liga, se liga Pegou? Não, amarelo Vai tomar no cu amarelo, rombado Vou dropar a ultima, hein, ó Ah, peguei no ar, peguei no ar Agora me da isso ai que você é bonita É que eu tenho feio Me dropa Me dropa Mas cala ai, não é game agora pra deixar do seu atalho Não, dropa aqui Oh, ai ó Falex de onça Um águia muito de praça Tem que ser amigo de quem, hein? Eu Eu Vai ter que pegar a bomba agora Tô lá Ah, errei Vamos perder, mas não Plantaram B, plantaram B É B? É A, pô É A? É A? Caraca, mano Que isso, vacilaram rapaziada Não tem que ser Não tem que ser Bora, bora, bora Fuzi o seu pão de direita É A, pô 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 É, mano Quando o cara não sai assim, eles pedem pause Pra poder, que nem, a gente tava avançando muito, correndo muito, batendo muito Amar É A, pô E a, pô É A, pô É Itália Entendeu? Mano, o Lucas tá travando muito de... Olha isso, olha aí Ai, viu? Estrou, né, mano? Tome Ó Mano, eu olhei pra tela travando a A Olhei pro meu celular, estrolei um pouco E o novo tava na frente, que porra é essa? Fire in the hole! The rest win Third break, Lucas, 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 Lucas Grita, brilho Hip Tô com sirene aí, mãe Mano, eu sou bom daí Nem dói Boa Tem cara em cima da casinha Boa Deixa eu ruxar Cara embaixo Porra, roubei o kill Caralho 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 Alho Caralho Caralho Paralho Caralho 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 O cara ali ó, o cara ali ó, o cara ali! Porra mano, o cara não cobre as minhas patas mano! Que isso? Eita porra, pegando fogo aí! No que que tá pegando fogo? Oxi, oxi! CÉ? Pogging! Pogging! Pogging... Boa! 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 Boa successful! Boa! Boa impressive! Boa! Boa! Boa ridiculous... Bo對吧! Bo comigo! Eles vão pegar a curva da tua pedra! Deixa eles tentarem... Buzina! Buzina! Buzina, pelo amor de Deus! Mexa o volante! Mano, isso vai ser muito bom! Aí, ó! Deu! Eu tô! Eu acho que eu tô! Eu tô também! Cara, dá pra ver lá do outro lado da... Olha pra esquerda, prima! Caralho! Sim, isso é... Porra! Eu tô com medo de ser bonito! Quer dizer, eu não vou, né? Olha essa porra, cara! Os caras, os caras, os caras! Da Lada aqui na frente! Lada não, é da... Nossa! Os caras correndo ali, velho! Eu tô com a cabeça pra fora! Eu tô com a cabeça pra fora! Eles não perceberam! Eles não perceberam! Mira pra baixo! Que isso não! Que? Mano, porra! Mira pra baixo! Mira pra baixo! Mira pra baixo! Eu posso... Eles me viram! Eles vão te chamar o volante! Corre! 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 Ô, mato! Que legal! Cara, você tinha que ter corrido com uma moto! Tipo, saindo embora! Bora! Tua, tô!